Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam bem, tá bom? Porque eu tô muito bem, graças a Deus. Vou começar aqui uma produção junto com vocês, gente. Então, já vim aqui mostrar o material pra vocês que eu vou estar utilizando. É uma encomenda, tá? Uma encomenda pequena. Então, eu peguei aqui sobras pra estar fazendo, eu espero que dê, mas se não der, eu conto tudo aqui pra vocês depois, tá? Então, vou começar aqui, gente. Vou usar aqui o Barroco Multicolor da Círculo, tá? 226 metros. E essa aqui é a cor gramado, é a cor gramado 9535, tá? Não, 36, gente. 9536. A numeração tá um pouquinho borrada, então, ó, parece um 5, mas é 36. Esse vermelho aqui, bonitão também, já é uma sobra, ó. Vou estar usando ela. Isso aqui também é uma sobra de cru, vou estar usando tudo aqui. Todos aqui, ó, rodem 6, tá? Já tô aqui com a minha fita, com a minha balança. A agulha que eu vou trabalhar hoje, gente, é a bonitona aqui, ó, 3,5 milímetro. Vamos ver aqui esse foco aqui pra vocês. Pronto, é a agulha 3,5 milímetro, tá? Vou começar a trabalhar aqui, já já eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Quando eu voltar, eu já vou voltar com a peça pesada e medida, vou só passar as informações pra vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, já vai verificando aí se você já é inscrito no nosso canal. Se você ainda não for, aproveita e já se inscreva, tá? Ative o sininho de notificações em todas pra vocês não perder nada que acontece aqui no Morena Crochê. Deixe o seu joinha, deixe aí um comentário referente a esse vídeo, o que você tá achando deste conteúdo, tá bom? Então, eu vou trabalhar e já já eu volto. E voltando aqui com o resultado dessa encomenda maravilhosa, gente, vou começar mostrando aqui pra vocês o que sobrou de material. Vocês viram que eu peguei só sobra pra usar, ó, e o vermelho continua aqui, nem começou a aparecer o cone ainda, gente. O cru sobrou bastante e o verde do barroco nem se fala porque eu usei só pros detalhes, então tá praticamente cheio, né, gente? Ele tava fechado, eu abri ele, mas eu usei bem pouquinho mesmo. Gente, vou começar mostrando aqui pra vocês esse mimo que eu fiz aqui pra minha cliente. Olha que coisa mais linda, gente. A cor pode estar aparecendo um pouco aí estourada pra vocês, mas como vocês viram, aqui é cru e vermelho, tá, gente? E esse vermelho aqui, ele é um vermelho bem vivo, bem vivo mesmo. Então, esse suplá, não é um suplá, gente, é um porta-copo. Esse porta-copo aqui, gente, eu fiz pelo passo a passo de uma querida aqui, tá? Ela tá sempre aqui no meu canal, tá sempre assistindo os meus vídeos, tá sempre compartilhando e eu sou muito grata a ela, tá? Muito obrigada, amiga, por estar aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo desse porta-copo aqui pra vocês irem lá fazer também, tá bom, gente? É lá do canal Josiane Muniz Crochê. Gente, ela ensina muito bem, muito bem, tá bem explicadinho o passo a passo desse porta-copo. E esse porta-copo aqui, gente, ele tem, de diâmetro, ele tem 15 cm e o peso dele é 20 gramas. 20 gramas, gente, qualquer bolinha que vocês tiverem aí de sobrinha, dá pra vocês fazerem um porta-copo desse aqui. Ele é só com quatro carreirinhas, gente, e esse ponto aqui tombadinho pra finalizar aqui, que dá todo o charme na peça. Na videoaula, ela fez só de uma cor só, aqui pra mim poder deixar parecido aqui com o meu trilho de mesa, né? Eu coloquei aqui as duas cores. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a encomenda finalizada. É o trilho de mesa leitícia, tá? Pra quem não conhece, eu vou explicar aqui todos os detalhes pra vocês. E olha só que perfeição, gente, muito lindo esse trilho de mesa. Na minha opinião, é o trilho que eu faço, que eu mais amo aqui. E é o mais vendido aqui também, gente. A cliente entrou em contato comigo, me pediu pra mandar pra ela umas fotinhas, né, do trilho de mesa que eu tinha. E eu mandei pra ela várias fotinhas, e o que ela escolheu foi esse aqui, gente. Então, aqui é o trilho de mesa leitícia, como eu tô falando pra vocês. Eu não faço mais ele por videoaula, tá, gente? Mas a videoaula que eu aprendi a fazer esse trilho de mesa foi na videoaula do canal Entrelinhas by Carmen, tá? Se vocês quiserem fazer esse trilho de mesa, se você ainda não fez, é só você procurar trilho de mesa leitícia, que vai aparecer aí pra vocês várias videoaulas. Porque agora já tem várias videoaulas dele de modelos diferentes, tá? E muda também o nome, tá? Então, aqui eu vou falar pra vocês aqui o que foi que eu fiz. Olha só, eu fiz ele com três squares, tá? Pra ficar nessa medida aqui, que eu já já passo pra vocês. Eu coloquei aqui, fiz o square no vermelho, passei o verde gramado. E fiz aqui, gente, cinco carreiras no cru e cinco carreiras no vermelho, tá? E seis carreiras com esse biquinho aqui de acabamento. Então, é cinco carreiras no cru e seis carreiras no vermelho. E olha só que perfeição, gente. Ele tá com um metro e dez de comprimento, tá? Por quarenta e nove de largura, gente. Aqui nessa parte aqui, mais larga desses biquinhos aqui, ó. Quarenta e nove de largura. O peso dele, gente, é quatrocentos e setenta gramas. Se você tiver sobras aí, é uma ótima opção. Esse trilho de mesa aqui, gente, na minha região, eu vendo ele a setenta reais, tá? É rapidinho de fazer, eu consigo fazer ele em uma tarde, tranquilo, tá? Porque ele não tem, não dá trabalho de fazer. É rapidinho você faz, tá? Então, eu vendo aqui a setenta reais e eu vendo bem, gente, esse trilho de mesa. Mas, na minha opinião, você, dependendo de quanto você paga no seu material, dá pra vender tranquilo aí, até cinquenta, oitenta reais dá pra vender, gente. Ou mais, tá? Então, gente, esse foi a encomenda da minha cliente. Eu espero muito que ela goste desse mimo, porque eu tô apaixonada, gente. Eu vou pegar ali umas sobrinhas que eu tenho e vou fazer mais mimo desse aqui e já vou deixar aqui na minha pronta entrega. Porque é muito rapidinho de fazer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter passado todas as informações aí pra vocês. Lembrando que o link do passo a passo do porta-copo eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vocês vão lá fazer também, tá? E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.